A gente tá aqui na Cremilha com esse pessoal simpático aqui, o Moisés e a Otília, que vão te atender muito bem durante toda essa semana, numa promoção que o próprio Moisés aqui classificou de... Uma super loucura, semana loucura total. Loucura total. Roupas, confecção de boa qualidade. De boa qualidade, você pode recomendar. Eu quero mostrar pra você agora o preço, você não vai acreditar. Vem aqui, pode vir aqui, não se acanhe não. Vem até aqui, ó. Camisetas estampadas, ele tá fazendo por 5 reais, hein, Moisés? Total, sim, 5 reais. 5 reais, tem várias estampas. E olha só a apresentação da camisa, olha só que legal a embalagem. Já tá pronta pra presente, né? Se você quiser comprar várias pra presente, aqui já pode comprar. 5 reais. Blusão soft, um soft de excelente qualidade. Tem o zíper aqui na gola, né, no decote. Isso, bordado. Bordado, tem o cordão aqui embaixo também, ó. Tem sem cordão também. Tem sem cordão também, você que escolhe. Com elástico aqui nas mãos. Elástico na manga, tem muito boa qualidade. Várias cores. Quanto? Várias estampas, várias também. Só 15 reais. 15 reais, um blusão soft nessa qualidade. Calça jeans é pra queimar mesmo. Quanto? 9,50. 9 reais e 50 calça jeans. Dá pra você fazer aquele estoque de calça jeans. Comprar de quantidade, hein. E esse agasalho aqui, soft também, infantil. Olha, tem o bolso na frente pra criança colocar as mãos e guardar as coisinhas dela aqui. É, colocar bala. Zíper, cordãozinho, capuz. Quanto? 12 reais. 12 reais. Gostei do guarda-bala. Pode guardar bala, né, perolito, né? 12 reais um blusão desse e várias cores. Olha só cada cor bonita que você tem pra escolher. 12 reais. É uma loucura, realmente. Você vai aproveitar tudo isso até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Sábado, das 8 às 6. E também no domingo, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Uma Dutra Rodrigues, número 114. E pra chegar aqui... Uma Travessa da São Caetano, próximo do Metrô Tiradentes. Próximo do Metrô Tiradentes, na luz. O telefone é 228-5012. Cremili, aproveita. Vem. Tchau, tchau.